Quem estiver me ouvindo, estou representando o povo caigame aqui, sou liderança, eu sou mãe igual, e a avó também está à frente aqui da comunidade Magalhães. O meu nome é Engatém, Irassema em português. Por que eu chamei vocês para dar essa palavra? Bom, ontem de noite comecei a dejuar até a decisão da justiça, se meus netos vão ter direito de ficar aqui ou não. As coisas sempre negadas para nós, como indígenas, originários dessa terra. Se alguém estiver escutando, eu, como liderança, não estou pedindo todo o Brasil, apenas espaço para manter os netos que estão juntos, para nós ter continuação da nossa vida. E a bem-viver dos meus netos e o povo que está comigo, o povo choclé. Será que a justiça vai ser banhada com mais uma vida perdida e mais um sangue indígena? Onde é que está a justiça? Onde é que está nosso direito como indígena, como originário desse país? Esse pergunta a toda a sociedade e a lei que existe o país. A minha lágrima não é só por mim. É pelos meus netos, a mãe terra e o que existe nela aqui. O nosso olho da água e o que existe aqui. Será que vai ser mais uma perdida? Eu peço para quem estiver ouvindo, pensa no seu próximo. Pensa os seus netos e os filhos que vocês têm no mundo. Vocês gostariam que acontecesse isso aí? Apenas eu quero ficar nesse espaço. E é isso que eu quero falar com vocês. E é isso que eu quero falar com vocês. É isso que eu quero falar com vocês. É isso que eu quero falar com vocês. Pensa na vida. Olhe no teu lado, o que está no seu lado. Se vim com violência à justiça, como já falei, me leva ou traz caixão pronto e estarei na frente dos meus netos, sobrinhos e o povo que está aqui comigo, o povo joclém, caigã e pelos aqueles que vivem. Não precariamente o nosso país, não é só por mim, não.